Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa cocada cremosa com leite condensado. E se você quer saber como fazer para a cocada ficar moreninha ou ficar branquinha, assista o vídeo até o final. Nós vamos começar a nossa receita colocando uma panela no fogo, tá? Vamos colocar nessa panela 200 ml de água filtrada, temperatura ambiente, tá gente? E nós vamos colocar 200 gramas de açúcar, pode ser cristal, pode ser refinado. O que que nós vamos fazer aqui? Antes de começar a fazer a nossa cocada cremosa com leite condensado. Nós vamos fazer uma calda, exatamente. Vamos fazer uma calda. Eu vou dar uma dica aqui no decorrer do nosso vídeo, eu vou explicar para vocês como deixar a cocada moreninha e como deixar ela branquinha, tá? Depois de colocar a água com açúcar, a gente dá uma mexidinha e deixa ali no fogo. Lembrando que a gente não vai ficar mexendo, por quê? A gente não quer uma água com açúcar, a gente quer uma calda. Então, essa é a técnica. Para poder fazer a calda, a gente não fica mexendo, só deixa ela reduzir ali no fogo, ok? Eu quero que vocês observem como que essa calda está. Eu quero dizer que a panela vai interferir. Essa panela aqui, ela é uma panela de alumínio, então ela aquece muito rápido, tá? E eu deixei o fogo alto. Observe a cor dessa calda. Ela não tá meio caramelo? Ok. Agora, vamos aqui. Aqui, nós temos uma caixinha de leite condensado. Eu uso leite condensado piracanjuba, tá? É 395 gramas. Vou deixar reservado ali. Agora, eu vou limpar essa bancadinha aqui, que é a minha mini mesa, e vou passar margarina. Por que que eu vou passar margarina? Pra na hora de colocar a nossa cocada, ela não grude, tá bom? Se você quiser colocar sobre o papel toalha, fica a seu critério. Mas, eu tô utilizando essa mini bancadinha aqui, que é a minha mini mesa. É mini mesmo, tá, gente? Bem pequena. E coloquei a manteiga lá. Agora, a nossa próxima etapa. Ó, veja que a calda ainda tá ali no fogo. Nós vamos precisar de 500 gramas de coco. Eu usei o coco. Coco, coco, tá, gente? Coco in natura. Eu ralei o coco, tá? Até cortei meu dedo. Aqui, eu achei melhor transferir aquela calda pra uma panela maior. Vocês vejam como a calda tá corzinha de caramelo. Isso daqui vai interferir. Isso vai fazer a cocada ficar moreninha. Por quê? Porque eu usei uma panela inadequada, eu deixei o fogo muito alto, isso fez com que o açúcar ficasse dourado e a calda ficasse cor de caramelo. Uma vez que a calda de açúcar ficou com cor de caramelo, o que que vai acontecer quando eu colocar o coco que é branquinho? Ele vai ficar da cor de caramelo. Então, isso fez com que a cocada ficasse com cor mais escurinha, mais moreninha, tá? Então, se você quiser uma cocada que seja branquinha, você deixa o fogo baixo da sua calda. Lá no início, tá? Deixa o fogo bem baixinho. Depois de colocar o coco, né? Vocês viram que eu mexi, esperei reduzir um pouco a água e agora, o último estágio dessa cocada é colocar o leite condensado. Vocês vão colocar quando vocês observarem que não tem mais água no coco, tá? Que ele tem reduzido bastante. Agora é a hora de colocar o leite condensado e continuar mexendo. Qual é o ponto? Quando você virar a sua panela e você observar que o doce, ele está desgrudando do fundo da panela. Ele vai desgrudar, você vai mexer e você vai ver ele desgrudando. Você vai desligar a panela e mexer mais um pouquinho, tá? Com a panela desligada. Lembra que a gente passou manteiga lá na bancada? Pra quê? Agora é a hora de colocar a nossa cocada na bancada. Lembrando que eu tô fazendo pra casa, tá gente? Então, sem muitos mistérios e sem muita frescura, coloquei a cocada na bancada e ali eu vou esperar esfriar. Eu quero dar uma dica pra vocês. O que foi que eu fiz? Eu não esperei esfriar, tá? Então, eu coloquei na bancada, fui espalhando ali. A cocada, ela tava quente. Lembrando que eu fiz, ela já tava assim bem de tardezinha, quase que escurecendo. E eu queria adiantar o processo, né? Se vocês verem aqui, ela ficou... Ela não... Eu não esperei ela secar completamente. Olha isso aqui, gente. Maravilha, né? Só que eu tô convencendo o meu cérebro que eu sou uma pessoa muito fitness. Então, eu tô reduzindo algumas coisas, inclusive o doce. Então, eu tenho que programar o meu cérebro pra eu ser fitness, pra que de fato eu venha a ser fitness. Mas voltando aqui pra nossa cocada, veja aqui. Se vocês verem direitinho, a pessoa não esperou esfriar. Caso você espere esfriar e não cometa esse erro que eu cometi, na hora que você for tentar cortar, ela vai ficar... Vai ser mais fácil pra poder cortar. Como que você faz? Você faça do seu jeito. Você pode fazer desse jeito aqui que eu fiz, que é o jeito mais... Não é que é jeito difícil. Como a cocada não tava completamente durinha, então, na hora de modelar ali, ela ficou agarrando um pouquinho na colher. Mas se você fizer desse jeito aqui, vai dar certo, tá? Às vezes você vai fazer e você vai pensar, ah, não vai dar certo. Dá certo sim. Mesmo você fazendo isso daqui antes, ajeitando no formato de... de uma cocadinha, quando ela esfriar, ela vai endurecer e vai ficar no formato de uma cocada, tá? Então, eu fiz aqui de duas formas. Eu fiz desse jeito aqui. Olha só a dificuldade, gente. Tem dificuldade nisso aqui? Nenhuma, né? Eu fiz assim. Poderia ter pegado colherada, mais colherada e colocado uma por uma, mas a pessoa não quis fazer isso. E eu fiz também a cocada quadradinha. Como que eu fiz? Eu cortei ela quadradinha, né? Então, você faça do seu jeito, você faça o que você vai achar que é o melhor para você, tá? Então, como eu fiz para casa e para poder mostrar para vocês, eu fiz do jeitinho mais simples e mais caseiro possível. Fiz isso daqui, fui marcando, né? Lembrando que a cocada ainda não estava durinha, tá, gente? Não estava durinha. Fui marcando aqui, então eu fiz ela quadradinha. Você pode usar o que você tem em casa, você pode usar uma faca, tá? Para poder fazer os quadradinhos e você espera endurecer. Quando você espera endurecer, aí você vem tirando por debaixo, tá? Lembrando que não tem erro para fazer essa cocada e ela ficou bem gostosinha, tá? Então, caso você faça, você volte aqui para poder comentar e não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, gente. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e ele vai notificar outras pessoas, ele vai indicar os meus vídeos para outras pessoas, ok? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui carinhoso, tá? Deixe o seu comentário carinhoso, deixe o seu comentário construtivo, né? E eu gosto bastante quando vocês vêm comentar aqui nos meus vídeos. Isso fortalece para que eu venha fazer mais e mais vídeos, tá? Então, essa foi a minha receita de cocada cremosa com leite condensado e vocês entenderam por que ela ficou moreninha, né? Por conta da panela, por conta do fogo alto, tá? Então, o fogo alto e uma panela inapropriada, uma panela que esquente muito rápido vai fazer a calda ficar com cor de caramelo e isso vai fazer com que a cocada fique mais moreninha. Se você quer uma cocada branquinha, coloque em uma panela mais grossa e deixe o fogo bem baixinho, deixe a calda ficar, reduzir, ficar no formato de calda bem grossinha no tempo dela, tá? Não se precipite caso você queira que a sua cocada fique branquinha, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam e que vocês voltem aqui para poder comentar. Esse foi o meu vídeo e eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.